Olha só, a PUC Campinas anunciou na tarde de hoje que vai assumir a gestão e as dívidas do Hospital e Maternidade de Campinas. Vamos acionar aqui o Everton Ramos, que está acompanhando este assunto e tem mais detalhes. Oi, Everton, boa noite. Oi, Senna, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Bande Cidade. É isso mesmo, viu? A Sociedade Campineira de Educação e Instrução, que é mantenedora, então, aí do hospital e da Universidade PUC Campinas, assume, a partir de hoje, então, a maternidade aqui de Campinas e assume não só a gestão, mas ativos, passivos e as dívidas da maternidade. Esse processo de incorporação, Senna, já vinha sendo estudado há cerca de nove meses. Os dois principais pontos que levaram a eles é a maternidade, um hospital centenário aqui, correndo o risco de fechar as portas devido às dívidas que vinham aumentando durante o tempo e aumentaram ainda mais durante a pandemia. Hoje, essa dívida, ela está na casa de 142 milhões de reais. E um outro ponto é que a PUC, a sociedade que mantém a PUC aí, também pretendia se expandir e viu, então, em assumir a maternidade uma dessas possibilidades. Ontem, em Assembleia, 77 associados, todos em unanimidade, foram a favor, então, de que a PUC assumisse esse controle, que já começou nesta terça-feira. O presidente, a partir de hoje, aqui da maternidade, é o arcebispo de Campinas, Dom João Inácio Miller. O ex-presidente, que estava no cargo até ontem, o Marcos Miele, segue na maternidade apenas como médico, auxiliando ali, então, nos partos. Foi ele, inclusive, Senna, que procurou a PUC há nove meses para tentar, então, uma saída para que a maternidade não fechasse as portas. Em um primeiro momento, quem buscar atendimento aqui, médico, Senna, não vai ter, não vai ver nenhuma novidade, mas isso deve ocorrer aí a médio e longo prazo. As pessoas que participaram dessa incorporação já analisam aí a possibilidade de aumentar os leitos de UTI neonatal e também de internação. Isso tudo vai acontecer de acordo com parcerias que venham a ser firmadas no futuro. Nos próximos três anos, devem ser investidos aqui na maternidade cerca de R$ 60 milhões, principalmente para melhorias na estrutura. Volto com você. Muito obrigado, Everton, pelas suas informações. Uma boa noite. Então, portanto, aí, sob nova direção, a maternidade de Campinas. É um desafio tanto para a mantenedora da PUC. Boa sorte aí ao Hospital da PUC, os gestores, porque é uma bucha de canhão assumir uma unidade médica que está com dívidas. Problema com fornecedor, problema com pagamento de salário e aquela coisa toda. Então, vamos torcer para que dê tudo certo, porque realmente a maternidade de Campinas é muito importante para a cidade.